Papai Papai, toca um monte de velhete, por favor Papai, toca um monte de velhete, por favor Papai, toca um monte de velhete, por favor Papai 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 Pedfei Peraí, 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 por que 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 é essa, velho? Não, te explicar Eu tô com essa ideia aqui De chamar uma galera pra vir fazer um som Comigo, tá ligado? Então mãe, como é que isso aí funciona? Qualquer um que você chamar Vai vir, qualquer pessoa Não, é qualquer um Qualquer um que tiver um projeto bacana pra apresentar É só colar Entendeu, mas tipo assim Como é que surgiu essa onda? Como é que surgiu essa ideia aí? Não, eu desde sempre eu gosto de música Tipo, doente de música Já tive banda quando era criança De criança pra adolescente E fiquei um tempo sem Mas sempre tive essa ideia de ter um projeto bacana Que englobasse música Amizade, né? Essa parada de interação e compartilhar com todo mundo Não, bota fé Mas essa parada de aula aí De videoaula Qual que foi a primeira música que você tocou Que você pensa que tocou diferente Ajudou ao menos alguém? Cara, foi uma bem conhecida do Capital Hum, bota fé Então vamos tocar ela Bora Eu sou um passageiro E eu rodo sem parar Rodo pelos suúveis escuros E vejo estrelas saírem do céu E é o claro vazio do céu Mas essa noite tudo soa down Então, velho, mas tipo assim Por que que você ficou tanto tempo parado, mano? Ué, ocasiona muita coisa, né? A gente vai ficando mais velho Eu tenho uma menininha Trabalho Acaba que a gente vai deixando esses projetos Prazerosos Não que trabalho não é É demais, mas O que enriquece de verdade a alma mesmo Pra depois A gente tem muito compromisso O tempo fica curto Aliás, a gente faz o tempo ficar curto E isso Eu tive a ideia do Tocão Diferente Há um ano e pouco atrás E E Só gravei esse primeiro vídeo Nunca fiz mais nada O que que aconteceu? Eu sofri um acidente de moto E Foi em dezembro Final de dezembro E cortou todos os tendões Na mão de esquerda E O médico falou que eu nunca mais ia Poder tocar violão Então eu fiz uma promessa pra mim mesmo Se eu desse conta de tocar violão Eu ia aplicar todos os projetos que eu tenho na mente Saca? Montar banda Fazer esses videozinhos Convidar meus amigos a tocar só violão Tendo música Aproveitar enquanto eu tenho disposição E saúde pra fazer o que eu gosto Saca? E é isso Eu acho que agora a gente pode tocar uma música E finalizar esse vídeo Que já tá grande demais Pode mesmo Mas antes Cara Eu quero pedir com vocês Eu tenho muita vergonha E receio dessas coisas Mas Dá o like Meus amigos Compartilha Porque A ideia que eu tenho Desse projeto É compartilhar Pra todo mundo perceber A alegria que a gente tem Em fazer isso aqui Música Então Bora tocar uma diferente Bora Minha mente nem sempre tão lúcida Feste me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se apastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ela não é do time de mulher Que se entrega na primeira Mas melhora na segunda Paraíso E na terceira Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Mas ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta Na primeira Se apaixona Na segunda E perde a linha Na terceira É discreto Curtou bons livros E amos animais Tá ligado Seu ouvido Minha mente nem sempre tão lúcida Feste me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se apastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ah 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 ah